Muito bem, aqui estamos para estudar a Palavra de Deus e ver como este Deus é maravilhoso, como a Sua Palavra é eterna, a Sua Palavra é fiel, como o Senhor nos ensina. Estamos estudando a Carta aos Hebreus e estamos bem no comecinho, ainda no capítulo 1º, mas nós já estamos vindo a respeito de Jesus como Deus. O escritor da Carta aos Hebreus nos mostra Jesus como Deus, com todas as prerrogativas de Deus, pois Ele é o Filho de Deus. Então, abra comigo a sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 1º, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 12. Vamos lá? Diz assim a Palavra. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras das Tuas mãos. Eles perecerão, Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual mantos enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os Teus anos jamais terão fim. Este texto, em Hebreus, capítulo 1º, nos mostra a eternidade de Jesus, falando a respeito dEle no Salmo. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das Tuas mãos. Eles perecerão, mas Tu permaneces. Jesus estava ali, com o Pai e o Espírito Santo, na criação do mundo, na criação de todas as coisas. Podemos ver no primeiro versículo da Bíblia, no hebraico, No princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico é, no princípio criou Elohim. Elohim, Deus no plural. Porque na criação do mundo, ali estava a trindade. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. Realmente, não há. Mas você vai encontrar este Deus triuno em todo o tempo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde o começo da Escritura, até o último livro, o Apocalipse, a revelação de Jesus. No princípio, o Senhor lançaste os fundamentos da terra. João, ele escreve a respeito de Jesus no seu Evangelho. E João nos arremete a antes da fundação do mundo. João nos leva a contemplar Jesus antes que tudo fosse planejado e viesse a existir. Ele diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sim, Jesus estava ali na criação. Jesus estava ali junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. E nós vimos que tudo foi criado pela palavra. Pela palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja firmamento, separação das águas. Haja animais, haja, haja. Tudo foi criado pela palavra. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra. Jesus, o Filho de Deus. E o texto diz, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Os céus são obras das tuas mãos. Eles envelhecerão, eles passarão, eles mudarão. Tu os enrolarás com o almanto. Como vestes serão mudados. Tu, porém, és o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Um dos atributos de Deus é exatamente a eternidade. Deus colocou o entendimento de eternidade no coração do ser humano. Nós sabemos da eternidade. Nós sabemos que depois desta vida viveremos eternamente. estaremos para sempre com o Senhor. Mas é tão importante saber que o nosso Deus é eterno. Tudo vai passar. Vamos ter um novo céu e uma nova terra. Porque a terra, pela segunda lei da termodinâmica, caminha para um caos irreversível. Tudo é bonito, é perfeito. Do perfeito passa para o envelhecimento e a destruição. Isto é normal em toda a criação. As estrelas nascem e morrem. Os seres humanos nascem e morrem. E assim tudo. As plantas, os animais. Assim tudo, tudo da obra de Deus. Mas Deus trouxe a eternidade para o nosso coração em Jesus. Sabemos que Ele veio nos trazer uma vida eterna. Porque Ele é eterno. Sabemos que Ele foi preparar um lugar para nós. Para nós habitarmos para sempre em Sua presença. Porque Ele é eterno. Sabemos que o Senhor não somente foi preparar um lugar. Mas sabemos que estaremos para sempre com o Senhor. Como termina o Salmo 23 dizendo. Que então habitarei na casa do Senhor. Por todo o sempre. Ou por longos dias. Ou por toda a eternidade. Isto tudo é tão maravilhoso. Jesus é eterno. E nós vamos ver que os profetas falavam isto a respeito do Messias. Falavam isto a respeito de Yeshua. Jesus de Nazaré. Vamos ver. Abra sua Bíblia em Isaías no capítulo 9. Vamos ler do verso 6 ao 7. Diz assim. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça. Desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ah, que texto maravilhoso. Para nós hoje é tão fácil ver isto. Para nós hoje é tão fácil acompanhar Jesus. A eternidade de Jesus, a eternidade de Jesus, o poder de Jesus, o seu nome acima de todo nome. Pessoas sendo libertas pelo nome de Jesus, sendo curadas pelo nome de Jesus, sendo salvos pelo nome de Jesus. Para nós é tão fácil isto hoje. Mas aqui o profeta escreveu 700 anos antes de Jesus nascer. A respeito do Messias que Deus enviaria. Da descendência de Davi, nascido em Belém da Judéia. E o Senhor fala coisas maravilhosas. Diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Jesus recebeu a autoridade. Ele mesmo disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer já está condenado. Ide, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem ou tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Ide, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Que nome este nome de Jesus. Que poder tem Jesus. Ide, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, a autoridade, está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso. No inglês, wonderful. Wonderful é cheio de poder. Maravilhoso. Maravilhoso. É algo assim transcendental, é algo assim grande demais. É maravilhoso. Conselheiro. Jesus é conselheiro. Ele nos ensina, ele nos fala, ele é vivo. Ele nos orienta, ele nos capacita. Ele é conselheiro. Ele é Deus forte. Ele tem todo o poder para nos conduzir, para nos levar, para nos falar. Ele é Deus forte. Ele é pai da eternidade. Jesus, ele criou a eternidade. A eternidade é filha dele. Ele é eterno. Não teve começo e nem terá fim. Ele é o pai da eternidade. Ele é mais do que a própria eternidade. E ele é o príncipe da paz. Então, vemos Jesus aqui sendo eterno. Eterno. E o texto continua dizendo algo muito importante. Diz assim, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Paz sem fim. Estamos acostumados com uma paz passageira. Ah, quantas nações têm guerra constantemente. A paz dura tão pouco. Mas aqui o Senhor diz que através de Jesus nós temos paz sem fim. Paz com Deus. Paz com o próximo. Paz consigo mesmo. A paz só pode vir até nós quando o nosso pecado, quando o peso, quando a sujeira que nos perturba, quando o pecado que nos culpa é removido. Quando somos perdoados. Então, experimentamos paz. Paz. Ter paz é ser verdadeiramente feliz. Paz com Deus. Para que se estabeleça o seu governo e venha paz sem fim. Para o estabelecer e o firmar mediante o juiz e a justiça. Desde agora e para sempre. E você? Já tem gozado desta paz? Desta presença gloriosa do Senhor? Já tem experimentado Jesus em sua vida? Experimentado o seu poder e a sua bondade? Vamos orar? Receba Jesus agora. Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Aí onde você está. E ore comigo, dizendo assim. Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro o meu coração. Te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, perdoa-me. Ó Deus, eu me entrego a ti. Quero viver em tua presença. Quero cantar a tua glória. Quero fazer a tua vontade. E andar nos teus caminhos. Ensina-me, Senhor. Guia-me. Orienta-me em todo o tempo. Junto com a minha casa. Com os meus negócios. Eu coloco tudo em tuas mãos. Pois o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, que cada pessoa que nos assiste possa ter no seu coração um lugar para ti. O melhor lugar. O trono da sua vida. Para o Senhor reinar. E nos levar a reinar contigo. Abençoa cada lar. Cada pessoa que nos assiste. Receba o teu toque. A tua paz. O teu amor. O entendimento de quem o Senhor é. O Deus eterno. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Como é bom poder orar. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.